Fala aí Alfredão, fala Jéssica, maravilha esse desenvolvimento, hein? Tenho certeza que a cada dia nosso crescimento está chegando lá no topo e o objetivo é a aprovação do vestibular. Vamos continuar com citologia, hoje falando sobre membrana plasmática, assunto importantíssimo e eu tenho certeza que você vai desenvolver ao máximo. Roda essa vinheta! É disso que eu estou falando galera, vamos conversar um pouquinho sobre membrana. Você deve lembrar que a membrana é a organização, a estrutura importantíssima para toda a organização celular. Então todo mundo, todo tipo de célula, qualquer que seja, procarionte, eucarionte, animal, vegetal, produtista, tudo, todo mundo vai ter membrana, beleza? E você deve lembrar que a organização dela é uma bicamada fosfolipídica, assim ó, bicamada fosfolipídica, intercalada por proteína. Vá, faça, é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Importantíssimo você saber disso aqui. Show! E a composição dela? Ela é fosfolipoglicoproteica. Fosfolipoglicoproteica. Então essas são as estruturas de uma membrana plasmática, beleza? Tranquilo. Observe que a gente vai ter aqui essa bicamada organizada com esses fosfolipídios aqui, ó. Beleza? Então, ó, a bicamada fosfolipídica, beleza? E esses carinhas aqui, que seriam as proteínas. Lembre-se que o fosfolipídio, ele apresenta essa organização mais ou menos assim, né? O radical fosfato aqui, e ele é polar. Enquanto que o lipídio, ele é apolar. Lembra disso, né? É por isso que a gente vai ter fosfato pra fora, fosfato pra dentro. E o lipídio na parte interna da bicamada. Show! Deu pra entender essa parada aí, né? Tranquilo. E isso é importante porque fora da célula e dentro da célula tem água. Então, daí a importância, né? A manutenção do fosfato pra fora e o lipídio sempre nessa parte interna. A proteína, ela pode ser classificada em intrínseca, que ela atravessa, ela liga o meio extracelular ou intracelular. Ou extrínseca, quando ela é encontrada apenas na superfície interna ou na externa. Qual é a função dessas proteínas? Permitir o transporte de substâncias. É aqui, por exemplo, essa proteína que vai funcionar como uma carreadora, ou desculpa, como um canal. Esse canal que permite, por exemplo, o canal de sódio, canal de cálcio, canais específicos pra certos íons. Beleza? Tranquilo isso. Bilbil, mas você fala que essa membrana é o modelo, segundo Nicholson e Singer, modelo do mosaico fluido. Sim, por que esse fluido? Porque essas estruturas, ó, podem se mover. Já pensou se fosse uma estrutura fixa, uma proteína dessa fixa aqui e a substância lá do outro lado? Ela teria que rodar a célula todinha. Tá, deu pra entender a parada? Bilbil, mas você apontou pra lá. Tá, então aqui, ó. Tá pra lá. Deu pra entender a parada? Pra rodar a célula toda pra pegar essa substância. Já que ela é fluida, permite aí essa movimentação. Show? Só que o problema dela ser fluida e muito fluida é porque ela pode o quê? Pum, arrebentar. E se ela arrebentar, tá entendendo a parada? Se ela arrebentar, compromete a integridade da célula. Daí a importância dessa célula apresentar esse carinha aqui, ó, que é o colesterol. Por quê? Qual é a função do colesterol? Lá na aula de lipídios, a gente falou que esse cara diminui a fluidez da membrana. É ele que dá uma rigidez, segura a estrutura da membrana. Foi ou não? Tranquilo? Então, essa é a ideia aí do colesterol. Ah, então quer dizer que se ela estiver mais rígida, ela está protegida e evita o rompimento. Mas se ela estiver mais fluida, permite a movimentação. Aí depende da necessidade da célula na hora. Fechado? Um detalhe importante é que a célula vegetal não tem colesterol na sua membrana. Ué, então ela é mais vulnerável? Ela pode arrebentar? Não. Embora ela tenha essa característica, ela não arrebenta por conta da parede celular. Menino. Como a gente não tem parede celular, o colesterol que segura isso aí. Show? Outra estrutura é esse carinha aqui, chamado de glicocálix. Beleza? Qual é a função do glicocálix, bil, bil? A função dele é identificar estruturas extracelulares. Como assim? Tudo que chega próximo à célula. Chegou na célula, o glicocálix reconhece. É ele que vai dizer assim, aí, quem é você? Aí o outro, opa, sou eu, calma aí, te segura. E aí eles se identificam entre eles. Por exemplo, células de um mesmo tecido, eles apresentam algumas características semelhantes. Dentre elas, o glicocálix é semelhante. Porque quando um encosta na outra, fala, e aí, amiga, beleza, parceira, vamos viver unidas em amor. Beleza. Agora, se for célula de um outro tecido, encostou ali, ela, eita, ai, meu Deus, vai... Alguém vai morrer. Vai ter fight ali. Deu para entender? E o macrófago é a principal célula responsável por identificar isso. Ele conhece o glicocálix de todo mundo. É como se ele fosse aquelas máquinas de digital, né, para abrir a porta, vamos supor. Chega na empresa, bota a digital, pum, a porta abre. Se o cara bota o dedo e ele não está cadastrado, aciona o alarme, polícia, ventilou todo mundo. O macrófago vai chegando e diz, bora, bota o dedo aqui, aí, tal, beleza. Você pode ficar, e aí, vai, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Então, se ele encosta, ele diz, quem é você? Ele não pergunta, você está no local errado? Olha, inconveniente, sai. Não imagina se for uma bactéria, um vírus, ele reconhece. Ele já vai para cima, acabando logo com tudo. Deu para entender a parada? Esse é o problema das doenças autoimunes. Como o macrófago não pergunta por que está errado, por que você está ali, ele já chega destruindo. Se ele tem um erro no reconhecimento, no sistema dele lá, de reconhecer uma célula nossa, um glicocálix nosso, o que ele faz? Destrói. Que isso, Bilbio? Ele vai destruir, é o que a gente chama de doença autoimune. Ele chega, por exemplo, no melanócio, bota o dedo aqui, o melanócio, tá, tudo bem. Quando ele bota inocente, o macrófago, quem é você? Ele é o macrófago, sou eu. E aí tem a doençazinha chamada vitiligo. Deu para entender a parada? Tranquilo? Daí a importância do glicocálix. Ele reconhecer as estruturas extracelulares. Perfeito? Bilbio, e por que ele não faz isso com o câncer? Que o câncer é ruim, ele sim deve ser destruído, sem perguntar. Não é assim? Tudo bem, concordo com você. Só que o câncer é o seguinte, a alteração está ocorrendo lá dentro da célula. Está tudo errado lá dentro. Mas do lado de fora ele não expressa. Do lado de fora está tudo bem. É feito aquela pessoa que chega para você assim, e aí, está tudo bem? Aí você não quer discutir com ele sobre a situação que você está. Tá, 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 tudo bem. Mas lá dentro você sabe. Tá, não. Tem nada bem. Infelizmente as pessoas são assim, né? Quem pergunta se está bem não quer ouvir se realmente está bem. Quem diz que está bem não quer dizer que realmente não está bem. Entendeu? Não, né? Deu para entender a parada? O câncer é mais ou menos isso. Lá dentro está tudo errado. Mas lá de fora, só show, pô. Tranquilo. Aqui está tudo bem, fluindo. E aí as células de defesa não conseguem reconhecer essa alteração. Daí um mecanismo chamado de radioterapia que vai estimular erros lá intensos, lá dentro. Para quê? Para que esse erro se mostre aqui fora. E aí a gente reconhece e distorce. Beleza? Então conta a membrana, essa organizaçãozinha aí. No transporte, a gente tem basicamente dois tipos de transporte. O passivo e o ativo. O ativo a gente vai falar no finalzinho da aula. Mas o passivo, você deve lembrar que esse carinha aqui, ele é caracterizado por não gastar energia. E ele pode ser de dois tipos. A difusão, que é quando a gente fala sobre o solutó. Enquanto que a osmose é o solvente, o transporte do solvente. A difusão, ela pode ser simples, que a gente vai falar já já, ou facilitada. O que seria isso? Uma solução é uma mistura, onde eu coloco quem? Soluto mais solvente. Não é assim? Soluto mais solvente. Quem é o soluto, Bilbil? Soluto é quem é dissolvido. E solvente é quem dissolve. Por exemplo, se você chega para a sua mãe, faz o meu leitinho. Aí sua mãe, pois não, filho. Pega um copo de 500 ml de leite e pulveriza nescau sobre o copo. Olha, você é liste de manhã. O que é isso? Aí você vai lá na cozinha, pega aquela colher de servir arroz de final de semana, que o bicho parece uma pá. Enche de nescau e vira lata no copo. Não é assim? Meu Deus, Bilbil. É, mas eu sei que é assim. Adoro, não é não? Aí, o nescau é o soluto. O leite é o solvente. Beleza? O sal e água, que é o mais comum. Lembre-se que no transporte passivo, esse transporte ou essa migração ocorre sempre assim. Qualquer que seja ele, o transporte ocorre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Até que as concentrações se igualem. Beleza? Então, se a gente falar de uma difusão, o transporte é do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Observe esse esquema. Duas soluções separadas aqui. Qual das duas soluções é mais concentrada? Um ou dois? Um, né? Tem mais soluto do que solvente. Show de bola. Então, se a difusão é do meio mais concentrado para o menos, o transporte vai de um para dois, dois para um, ou não acontece nada? Vá, responda. É do mais concentrado para o menos. Se um está mais concentrado para o dois, do que o dois, o transporte vai de um para dois, dois para um, ou não acontece nada? Não! Não! Não acontece nada. Por quê? Eu disse o que é isso aqui? Eu disse o que é isso? Se for uma parede, vai passar o que aqui? Nada. Tu está me ouvindo, Jéssica. Tu está me ouvindo, Alfredo. Então, eu tenho que dizer que isso aqui é uma membrana permeável. Ah, Bilbil, isso é pegadinha. É, é. Então, tem que ser uma membrana permeável para permitir o transporte. Agora sim. Vai de um para dois, dois para um, ou não acontece nada? Não, Alfredão, não, Jéssica. Ai, Bilbil, o que é isso? Eu tenho que dizer se ela é permeável ao soluto ou ao solvente. Deu para entender a parada? Agora eu disse que ela é permeável ao soluto. Se é permeável ao soluto, agora sim. Vai, responde. Vai de um para dois, dois para um, não acontece nada. Se eu for responder mais nada, não. Toda vez eu erro. Não, agora você pode responder que vai de um para dois. Beleza? Até que as concentrações se igualem. Igualou, acabou a diferença de concentração. É por isso que a gente fala que, acabou o transporte, né? É por isso que a gente fala que, quanto maior for a diferença de concentração entre os meios, maior a velocidade do transporte. Beleza? Tranquilo isso? Bilbil, e se fosse a osmose? Aí essa membrana tinha que ser permeável a quem? Ao solvente. E, consequentemente, o transporte ocorreria de quem? De dois para um. Então, no caso da osmose, eu quero que você note um postiche aí. No caso da osmose, se a água vem de dois para um, o volume de um o quê? Aumenta. E o volume de dois? Diminui. Então, bote. No caso da osmose, o transporte ocorre até que as concentrações se igualem, mas observamos uma variação do volume. Perfeito? Tranquilo isso? Importantíssimo isso, viu? Quando a gente fala de difusão simples, é porque o transporte ocorre pela bicamada fosfolipídica. Não precisa da participação da proteína. Já no caso da difusão facilitada, envolve aqui a proteína. Então, aqui a gente vai ter a difusão simples e daqui a difusão facilitada. Deu para entender a parada? Tranquilo? Ixi, quase que eu caio aqui no fio. Foi? Beleza? Fica aí, calma aí. Tranquilo? Então, esse carinha ocorre dessa forma. Só que quando a gente fala de osmose, é importante a gente lembrar que o meio pode sofrer variações na sua concentração. E aí a gente pode classificar os tipos de meio em hipotônico ou hipertônico. Quando a gente fala que um isotônico, que é quando as concentrações são iguais. hipotônico, hipó, quer dizer que o meio extracelular, o extracel, ele apresenta uma menor concentração do que o meio o quê? Intracel. Então, calma aí, presta atenção agora. Quer dizer que fora da célula, fora da célula, é menos concentrado do que dentro da célula. Só que eu estou falando aqui em relação a quem? Osmose. Então, isso aqui é o transporte de quem? Solvente, que é o que a gente vai analisar. Beleza? Tranquilo isso? Então, olha lá. Ele está dizendo que dentro da célula, a concentração é maior do que fora. Foi ou não? Raciocina. Se fora eu tenho uma concentração menor, a água vai do meio menos concentrado para o meio o quê? Mais concentrado. Até que a concentração iguale. Só que eu falei no postiche que se a água está entrando, em um lugar ela está perdendo, está diminuindo o volume, e no outro ela está o quê? Aumentando. Isso faz com que o volume da célula aumente. E aí, a nossa célula incha. Só que agora você vai dizer assim, menina, chá, ela ficou inchada. Inchada. Não, você vai dizer que ela ficou o quê? Túrgida. Olha que coisa maravilhosa. Aí você já pode chegar para alguém e dizer assim, menina, como tu está gorda. Ô, menino, como tu está gorda. Não, fala isso não. Deixa de ser deselegante. Coisa horrível. Você vai chegar para ele e dizer, nossa, como você está túrgida. Ah, obrigada. Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, essa é a ideia. Biubiu, você disse que a concentração, a transporte ocorre até que a concentração se iguale. Se é até que ela se iguale, se não igualar, e se não igualar, continua entrando. E aí, o que é que pode acontecer? No caso da célula animal, Valeu da edição, botou a sonoplastia. Estourou. Explodiu. Explodiu. Que a gente chama isso aqui de quê? Plasmoptise. Beleza? Plasmoptise. Estourou a célula. Biubiu? A vegetal. Fale, plasmoptise. Fale, plasmoptise. Muito bem, mas agora você vai falar assim. Plasmoptise. Vai, a explosão. Plasmoptise. Foi? Deu para entender? A célula vegetal só vai inchar. Ela só vai ficar túrgida. Por quê? Carro da parede celular, que impede ela de estourar. Show. Agora, se for o contrário. Do lado de fora, tem uma concentração maior do que dentro. Agora, a célula, ó, perde água. No que ela perde água, ela sofre o quê? Ela murcha. Diminui o volume. Aí ela fica um negocinho mais ou menos assim, ó. Toda murchinha. Foi? E a gente chama isso aqui de quê? Plasmolise. Beleza? Plasmolise. Meu Deus, e se eu pegar essa célula que perdeu água e colocar ela em um ambiente que consegue recuperar essa água? Eu vou conseguir recuperar essa água. Ela recuperando essa água, ela sofre a deplasmolise. E isso pode ocorrer tanto na célula vegetal quanto na animal. Foi ou não? Tranquilo. Anote isso aqui, ó. Deplasmolise. É quando a célula recupera a água perdida durante a plasmolise. Deu para entender a parada? Então, ela recuperar o que ela perdeu. Não é ela ganhar aleatoriamente. Não. Ela recuperar o que ela tinha perdido. Beleza? Isso. Para finalizar, o transporte ativo. Olha lá, no transporte passivo, ele não gasta energia, porque ele vai a favor do gradiente de concentração. Vai de onde tem mais, para onde tem menos, para equilibrar. No ativo, é o contrário. Ele vai de onde tem menos, para onde tem mais. Quando, por exemplo, a gente fala da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela coloca sódio para fora, em grande quantidade, e potássio para dentro, em grande quantidade. Qual é o objetivo disso, Bilbil? Garantir a diferença de concentração. Então, o objetivo das bombas do transporte ativo é garantir que o transporte passivo ocorra. Se não ocorrer o processo ativo com gasto de energia, eu não vou conseguir realizar esse processo. Quer ver um exemplo? A condução do impulso nervoso. É necessário que entre sódio na célula e saia potássio. Para que entre, para garantir que entre, fora tem que estar mais concentrado. É por isso a importância da bomba de sódio e potássio. Bilbil, então, quer dizer que se parar esse processo de fornecimento de energia, para a bomba de sódio e potássio. Não mantém a diferença de concentração. Não conduz o impulso nervoso. Acabou-se tudo. Morreu. Deu para entender a parada? Tranquilo. Galera, pega o material agora. Resolva essas questões. Trabalhando firme para que a gente decole cada vez mais. Beleza? Dá aquele print. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu! Imagine uma nova história para a sua vida. Feche os olhos. Pronto. Lute e corra atrás. O sonho é seu.